Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, autorizado o início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. Possuidor não está isento de pagar pelo uso do imóvel enquanto exerce direito de retenção por benfeitorias. E ainda, o Tribunal aprova a súmula sobre sentença superveniente em ação penal. O STJ Notícias começa agora. Vamos conhecer agora as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça na última semana. O presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que impedia o início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, conhecida como linha verde. O impedimento das obras veio com a liminar deferida pela 14ª vara da Fazenda Pública de São Paulo, depois que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para assustar os efeitos das licenças ambientais concedidas para a expansão da linha 2 do metrô, a área conhecida como Complexo Rapadura. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de suspensão de liminar e de sentença apresentado ao STJ, a Companhia do Metropolitano alegou que, além de ter as licenças ambientais necessárias, o atraso das obras causou prejuízo de R$ 4 milhões mensais em contratos e perda de arrecadação estimada em R$ 35 milhões por mês, prejudicando a economia e interesses públicos. No voto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, sinalizou que a ampliação da rede de metrô da maior metrópole da América Latina tem grande importância para a economia e para o bem-estar da população e que, sem provas convincentes de que as obras representam risco ao interesse público, a expansão do metrô deve começar imediatamente. O ministro ainda afirmou que a permanência da decisão que impediu os trabalhos poderia trazer danos econômicos irreversíveis. O Superior Tribunal de Justiça vai promover audiência de conciliação entre o município do Rio e o Ministério Público sobre interdição da Avenida Niemeyer. A Corte Especial do STJ decidiu promover uma audiência de conciliação entre o município do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado no processo que trata da interdição da Avenida Niemeyer. A via foi fechada em maio de 2019 após pedido do MP que alegou risco de deslizamentos e liberada por decisão do STJ em março de 2020. O relator do pedido do município que levou à reabertura da Avenida foi o ministro João Otávio de Noronha, que destacou que as obras realizadas e outras providências tomadas pela Prefeitura surtiram resultados e demonstraram que a decisão até agora se mostrou acertada. A sugestão partiu do ministro Algui Fernandes e teve adesão unânime do colegiado. Ele ressaltou que a mudança no comando do Poder Executivo Municipal pode representar um fator positivo para a solução da controvérsia. No julgamento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que após a primeira decisão do tribunal, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um novo pedido de interdição da Avenida, indeferido por ele em janeiro deste ano. O presidente também votou no sentido de acolher a proposta do ministro Algui Fernandes para realizar a audiência e dar oportunidade para que todas as dúvidas acerca da segurança da Avenida possam ser sanadas. A audiência ainda não tem data marcada para ocorrer e será presidida pelo ministro Humberto Martins. Na sexta turma, os ministros consideraram ilegal substituição do chip de celular de investigado por número da polícia. O entendimento da sexta turma do STJ é que, ao contrário da interceptação telefônica, em que apenas são captados os diálogos entre o alvo interceptado e outras pessoas, a substituição do chip do investigado por um chip da polícia sem o seu conhecimento tornaria o investigador um participante das conversas, podendo interagir com o interlocutor e gerenciar todas as mensagens. Uma hipótese de investigação que não tem previsão na Constituição, nem na Lei 9.296, de 96, que regula a interceptação de telecomunicações em investigações criminais ou instrução processual penal. Por isso, a sexta turma do STJ manteve acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou ilegal uma determinação judicial para que a operadora redirecionasse temporariamente para os telefones da polícia as chamadas e mensagens dirigidas aos chips dos celulares dos investigados. Para o TJ de São Paulo, além de constituir uma forma ilícita de interceptação, esse procedimento acarretaria a suspensão indevida da comunicação telefônica e telemática dos investigados. Em recurso ao STJ, o Ministério Público Federal sustentou que esse tipo de interceptação não seria ilegal e alegou que a medida judicial permitiria aos investigadores obter em tempo real os dados enviados aos telefones dos investigados, como as chamadas recebidas e as mensagens por meio de aplicativos como WhatsApp e Telegram. A ministra Laurita Vaz, relatora do recurso, explicou que a substituição dos chips dos investigados por terminais da polícia permitiria aos investigadores, de fato, o acesso irrestrito a todo o conteúdo das comunicações, inclusive com a possibilidade de envio de novas mensagens pelo WhatsApp e exclusão de outras, e não deixaria absolutamente nenhum vestígio e jamais seria recuperada para servir de prova em processo penal. Ao negar o recurso do Ministério Público, a relatora considerou correto o entendimento do TJ de São Paulo no sentido de que a interceptação telefônica e telemática só pode ser autorizada nos estritos limites da lei por ser uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações. A sexta turma também reconheceu como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa durante a pandemia. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram como cumprida a obrigação de um condenado no regime aberto de se apresentar mensalmente em juízo no período em que essa exigência esteve suspensa como medida de prevenção à Covid-19. A decisão levou em conta o fato dele ter cumprido todas as demais condições que lhe foram impostas na condenação. O magistrado de primeiro grau considerou o cumprimento da obrigação após o Conselho Nacional de Justiça recomendar que as pessoas em regime aberto fossem dispensadas temporariamente do dever de apresentação regular em juízo. No entanto, o Ministério Público recorreu e a decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Defensoria Pública do Estado ajuizou, então, habeas corpus no STJ a favor do condenado. A relatora, ministra Laurita Vaz, lembrou que a suspensão do dever de apresentação mensal em juízo ocorreu em função da pandemia, circunstância alheia à vontade do condenado. A ministra destacou ainda o fato dele ter cumprido todas as demais condições do regime aberto, permanecendo sujeito a sanções relativas a eventual descumprimento, o que, de acordo com a relatora, reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida. A sexta turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus para reformar a córdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A terceira turma decidiu que possuidor deve pagar pelo uso do imóvel enquanto exerce direito de retenção por benfeitorias. Conheça o caso. O Tribunal de Justiça do Paraná isentou um comprador de pagar aluguéis pelo período em que exerceu o direito de retenção por benfeitorias. No recurso ao STJ, o vendedor alegou que, sob pena de enriquecimento ilícito, o comprador deveria indenizá-lo por todo o período de ocupação do imóvel. Sustentou ainda que o não pagamento dos aluguéis, em virtude do direito de retenção, seria incoerente com a ideia de retorno ao estado anterior à formalização do contrato e de indenização efetiva de todos os prejuízos. Ao analisar o processo, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do vendedor e reformou o acórdão. Os ministros consideraram que, no caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que o comprador possua o direito de retenção por benfeitorias, ele não está isento da obrigação de pagar o aluguel ou taxa de ocupação ao vendedor pelo tempo em que usou o bem enquanto exercia tal direito. A relatora, ministra Nancy Andrigue, observou ainda que, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a utilização do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pelo tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio. A terceira turma também decidiu que, após perda do poder familiar, casal terá de indenizar pessoa adotada por atos que inviabilizaram a manutenção da adoção. O colegiado reconheceu o direito de ser indenizada em R$ 5 mil, uma mulher que foi adotada por um casal ainda na infância, mas que depois, quando ela estava na adolescência, desistiu de levar adiante a adoção. E praticou atos que acabaram resultando na destituição do poder familiar. Para a terceira turma, apesar de não se descartar a falha do Estado no processo de concessão e acompanhamento da adoção, não é possível afastar a responsabilidade civil dos pais adotivos, que criaram uma situação propícia à propositura da ação de destituição do poder familiar pelo Ministério Público. A jovem retornou, então, aos 14 anos para o acolhimento institucional. Ela já havia passado por outra destituição familiar anterior e foi adotada aos 9 anos de idade por um casal com 55 e 85 anos. A convivência na nova família foi marcada por conflitos. E quando o caso chegou à Justiça, a primeira instância condenou o casal a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais. Mas o Tribunal de Segundo Grau reformou a sentença, por entender que não foram demonstrados os requisitos nem para a pensão, nem para a obrigação de indenizar. Ao analisar o caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, no voto que foi seguido pela maioria da turma, apontou que o contexto de uma criança com problemas familiares anteriores ser adotada por pessoas de idade mais avançada já apontava para riscos acima daqueles que normalmente são esperados em uma adoção. Ela explicou que não há impedimento legal para que idosos adotem uma criança, mas que as dificuldades decorrentes da diferença de gerações que acabaram contribuindo para o conflito eram previsíveis. A ministra destacou que as instituições estatais falharam, porque o quadro de inaptidão dos adotantes só foi reconhecido após a adoção ser concluída. Acompanhando o voto da ministra, a terceira turma concluiu que a atitude do casal adotante ao praticar atos que demonstraram a tentativa de romper os laços criados pela adoção é passível de condenação por danos morais. Mas o valor foi reduzido para R$ 5 mil, diante do entendimento de que também houve culpa das instituições estatais. Quanto à pensão alimentícia, a ministra Nancy entendeu ser necessário que o caso volte ao tribunal de origem para que seja averiguado se a adotada ainda necessita do benefício. A terceira sessão, especializada em direito penal, aprovou súmula sobre os efeitos de sentença superveniente em pedido de trancamento de ação penal. Vamos ver o que diz a súmula 648. De acordo com o enunciado, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. E a primeira sessão definiu o início do prazo decadencial para constituição de imposto sobre doação não declarada. É o tema 1048 dos recursos repetitivos. Vamos ver. Ao julgar recursos especiais repetitivos, o colegiado definiu o início da contagem do prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional para a Constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortes e doação referente à doação não declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. A tese de tema 1048, fixada pela primeira sessão do STJ, foi a de que no Imposto de Transmissão Causa Mortes e doação referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador em conformidade com os artigos 144 e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, o CTN. O relator dos recursos especiais foi o ministro Benedito Gonçalves e ele ressaltou que o CTN preceitua que quando a declaração não é prestada no prazo e na forma da legislação tributária, o fisco deve fazer o lançamento de ofício no prazo de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte a data em que ocorreu o fato gerador do tributo. O ministro explicou que quando se trata do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos mediante doação, o fato gerador ocorrerá em duas hipóteses. No caso de bens imóveis, será na efetiva transcrição realizada no registro imobiliário e em relação aos bens móveis ou direitos, a transmissão da titularidade que caracteriza a doação se dará por tradição, eventualmente objeto de registro administrativo, como previsto no Código Civil. Nos casos em que houver omissão na declaração do contribuinte a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que caberá ao fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício dentro do prazo decadencial. É isso, o STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do Tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho